Yeah, yeah, quero ver você sentar no meu pau com duas bolas Quero ver você sentar no meu pau com duas bolas Vuk, 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 Vuk Quero ver você sentar, senta, senta e rebola Quero ver você sentar, senta, senta e rebola É o Vuk que tá mandando, é o Vuk que tá mandando Mão no xereca, mão no cu, mão no xereca Mão no cu, mão no xereca, mão no cu, é o Vuk que tá mandando E agora mudou Vai, vai Mão no peitinho, mão na boca Vuk, Vuk, Vuk Mão no peitinho, mão na boca Quero ver você sentar no meu pau com duas bolas Quero ver você sentar no meu pau com duas bolas Vuk, 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 Vuk Quero ver você sentar, senta, senta e rebola Quero ver você sentar, senta, senta e rebola É o Vuk que tá mandando, é o Vuk que tá mandando Mão no xereca, mão no cu, mão no xereca, mão no cu, vou É o Vuk que tá mandando, é o Vuk que tá mandando Vamos xereca, mão no cu, vamos xereca, mão no cu É o Vuk que tá mandando, é o Vuk que tá mandando E agora mudou Vai, vai Mão no peitinho, mais um boi